Não, eu fui comprar tomate outro dia, 12 reais o quilo, o que é isso, gente? Eles afundaram o país, destruíram a Petrobras... Ah, não, peraí. Salvaram a Petrobras do que eles queriam fazer. Vender a empresa a preço de banana pros gringos e ainda conseguir uma bela comissão. Você vai querer justificar a roubadeira do PT? Não vem com essa. Vai me dizer que foi o PT que inventou a corrupção dentro da Petrobras? Antes ninguém investigava nada, né? Ninguém queria saber de nada. Agora investigam. Se é que dá pra chamar o que estão fazendo de investigação. E os bilhões roubados pelo PT da Petrobras? Não foi só o PT. Foram todos os partidos. Todos os operadores e todas as empresas que financiam todos os partidos. Pelo amor de Deus, eles fuderam a empresa. Eu acho que você devia pesquisar mais. Se informar melhor, sabe? Antes de sair reproduzindo um discurso pronto. Antes de acreditar na primeira manchete que você lê. Eu vou te mandar uns gráficos pra gente conversar. Ah, não, não. Vamos trabalhar. Vamos parar de falar de política. Por que chega de falar de política? Vamos falar sobre política. Vamos dialogar, mas com base em informação. Dá uma olhada no que eu vou te mandar. A Petrobras não parou de crescer. Pra você ter uma ideia, há 10 anos a empresa tinha uns 40 mil funcionários. Hoje ela tem mais de 80 mil. Sabe quanto que a Petrobras paga de imposto por ano? 100 bilhões de reais. Isso é muito mais do que qualquer outra empresa paga. Eu vou te mandar o link do plano de negócios da empresa. E lá você vai ver que eles têm a meta de investir até 2019 400 bilhões de reais na própria indústria do petróleo brasileiro. Então assim, como assim a Petrobras acabou? Eu vou te mandar.